Oi, meu nome é Daiane, sou lateral direita da Ferroviária, tenho 37 anos. Eu vim para Araraquara com 15 anos, na época era o Extra Fundsport. A Gisele era uma amiga minha que era lateral esquerda na época, ela me convidou para vir para cá. E aí as coisas começaram a acontecer, né? A gente foi dando os primeiros passos ali, o time começou a se fortalecer bastante. Na época lá era um dos grandes clubes aqui do estado de São Paulo. Em 2008, se eu não me engano, a Ferroviária entrou aqui, eu já não estava, mas eu retornei em 2010. E depois as coisas foram acontecendo, em 2013 a gente teve um ano muito bom, que acho que foi uma mudança muito positiva para a Ferroviária, que a gente começou a ganhar títulos importantes e fez o que a Ferroviária é hoje, um clube gigante no futebol feminino. E fico muito feliz de poder contar um pouquinho dessa história e também ter participado dessa história junto com a Ferroviária. Para quem participou desse ano, sabe toda a dificuldade que a gente enfrentou. Porque o time veio de 2003 a 2014 com títulos extremamente importantes. Como a gente foi muito bem, o que aconteceu? A seleção veio e praticamente desfez aquele time para 2015. Então foi um ano de reformulação da equipe. Muitas atletas jovens, a gente teve uma mescla, né? Bastante, mas muitas atletas jovens vieram para cá e acho que o Léo foi uma pessoa extremamente importante nesse sentido de conseguir montar uma equipe competitiva, muito competitiva, porque foi um cara que deu muita confiança, independente do que tinha acontecido. Ele deu uma cara, realmente era o DNA da Ferroviária. E a gente suportou tudo isso, suportou as dificuldades. Parecia que era tudo o que a gente tinha vivido durante o ano. A gente suportou todo o processo, todas as dificuldades. E o Léo deixou a gente super tranquilo, confiante. E eu acho que a gente conseguiu entregar isso na Libertadores, porque o time foi ganhando muita confiança. E a gente suportou tudo isso, suportou as dificuldades. Parecia que era tudo o que a gente tinha vivido durante o ano. A gente suportou todo o processo, todas as dificuldades. E depois as coisas foram acontecendo, deu tudo certo. Como o time ficou muito jovem, nós precisávamos que as jogadoras mais experientes tivessem um protagonismo maior. E principalmente do meio para frente, o time era muito novo. A gente só tinha a Nenê. E a Dayane era uma lateral. E a Barrinha era outra lateral. Então eram as jogadoras mais experientes que a gente tinha na equipe. Então nós mudamos um pouco o jeito de jogar para favorecer que a Dayane e a Barrinha chegassem muito mais ao ataque. É difícil uma lateral ter um protagonismo dentro do jogo. Só que a gente criou todo um mecanismo para a equipe jogar que favorecesse muito as descidas dela e que ela terminasse muitas jogadas na área. Porque ela tem uma capacidade boa de finalização. Mas quando fica muito presa na lateral, ela acabava não tendo tantas chances de gol. O time jogou muito leve. Quando eu lembro daquela Libertadores, eu vejo um time leve, tranquilo. E sabendo do potencial, a gente sabia exatamente o que a gente tinha que fazer em campo. Ainda sente um pouco. O jogo foi muito desgastante físico e emocional. Mas a equipe está bem preparada. As meninas tiveram uma boa preparação para a Libertadores. E agora também é o último jogo do ano. Então a gente tem que canalizar todas as forças, toda a nossa energia para esse confronto final. E ela assumiu essa responsabilidade também. Ela não se omitiu desse momento. Ela abraçou a causa, teve toda a iniciativa também. E possibilitou que esse momento, para ela, acho que é difícil, você ter uma lateral artilheira da equipe no ano. E a Dayane, ela conseguiu esse feito. Por isso que eu acho muito marcante guerreira. Guerreira é aquela pessoa que enfrenta as dificuldades e você não desiste. Então a ferroviária tem isso. Quando você está aqui dentro, você tem que entender o que é a ferroviária. E a ferroviária é isso. A ferroviária, a partir do momento que você veste a camisa, você entende que você é uma guerreira, que você tem que guerrear. Você não pode, de nenhuma maneira, se acovardar. Quem se acovarda, você já coloca para escanteio que não vai dar certo. Eu acho que o que eu levo para a vida, e como eu tenho muito tempo de ferroviária, é realmente isso. Independente das dificuldades, a gente sempre manter focado que vai dar certo. As meninas da ferroviária chegaram nesta terça-feira ao Brasil, a Araraquara, depois da conquista da Taça Libertadores da América. A competição aconteceu em Medellín, na Colômbia, e na final elas bateram as chilenas do Colo Colo por 3 a 1. A ferroviária também fez uma campanha maravilhosa, invicta. Em cinco jogos foram quatro vitórias e um empate. Apenas um golzinho sofrido, 13 gols marcados. Lá no comecinho, eu acho que nem imaginava, né, que eu iria construir uma história tão bonita com a ferroviária, né. Acho que viver isso, acho que não tem nada que pague o preço de você conseguir construir algo tão bonito num clube assim, né. Tudo valeu a pena. Quando eu olho pra trás, eu acho que foi incrível tudo que eu vivi pela ferroviária e tenho a chance de continuar vivendo isso. E eu sou muito grata, grata mesmo pelo clube, pelas pessoas que cruzaram o meu caminho. Muito feliz, eu acho que eu consegui deixar a minha marca aqui na ferroviária. Como falo, não tem nada que pague o preço de você saber que o seu nome tá ali gravado. É a representatividade da mulher no esporte, né. Naquela época o futebol não era tão, ele tava engatinhando ainda, né. A gente tinha as nossas dificuldades. Eu acho que aquele também foi uma virada de chave, porque a cidade abraçou muito o futebol feminino. Acho que as conquistas fizeram com que a cidade olhasse pra gente com mais carinho. E isso segue até hoje. Acho que o povo de Araraquara olha pra nós e vê em nós o que eles são. Que são as pessoas que se entregam, que lutam pelo seu no dia a dia. Então o futebol feminino acho que traz isso um pouquinho, né. Então aquela conquista significou muito isso pra mim, né. Não era só uma conquista nossa dali, mas era uma conquista da cidade. Eu sei o quanto essa Araraquara gosta tanto do futebol feminino. Não é à toa que a gente se mantém entre os grandes, entre os maiores clubes do futebol brasileiro. É porque você tem uma cidade apaixonada pelo futebol feminino. E eu vejo muito isso. Eu acho que representar principalmente a cidade de Araraquara pra mim foi marcante. Foi marcante.